Tá pensando em Jeep? Então conheça a Jeep Daruji do Seasa. Sempre o melhor lugar pra você comprar seu Jeep, seja PCD, Produtor Rural, CNPJ ou no varejo. As melhores condições e a melhor negociação. E se você tá vendo aqui no Canal Mundo Alto, chega lá e fala pro Jean que você viu no Mundo Alto e tem uma condição exclusiva pra você. Jeep Daruji do Seasa e Canal Mundo Alto é uma parceria de sucesso. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto e hoje a gente vai fazer uma análise completa dos carros pra PCD. Os novos carros dentro do teto de 120 mil reais e hoje vamos falar do Fiat Fastback T270. Um carro que não existia no mercado pra PCD com todos em sonhos, agora tem. Fiat reduziu esse preço e o carro traz algumas configurações interessantes que eu vou dizer tudo, tudo, tudo depois da vinheta. Responde uma pergunta pra mim. Quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Segeral Consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do Canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de 490 reais, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E a Segeral é uma empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga Eu vi no Canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Antes de mais nada, quero que Deus abençoe sua vida, todos os seus planos e todos os seus sonhos. Vamos conhecer o Fastback na versão T270 pra PCD. É um carro que eu já filmei, já trouxe o review pra vocês, mas agora a gente faz uma análise técnica do carro. Com motorização, com especificidades do motor, do câmbio. Vou trazer pra tela agora esse gráfico que eu monto pra você todas as vezes aqui, fazendo análise do Fastback T200 para PCD. Eu falei T270 no começo, né? Falei errado, é T200. Ele tem um motor 1.0 turbo e o nome desse motor, o código desse motor é o GSE T200, motor do Grupo Estelantes, que tá também no Fiat Argo, esse motor está também no Peugeot, na Citroën, todas as marcas do Grupo Estelantes estão usando essa motorização que rende 130 cavalos e 20 kg de torque, como você vê aqui na tela. É um motor 3 cilindros com corrente de comando, não tem correia dentada, então a vantagem desse motor aqui é que ele não precisa daquela manutenção preventiva a cada 40, 50, 60 mil km de você trocar a correia dentada. O peso potência é de 9.64, um peso potência interessante, né? A potência que o carro tem versus o peso que o carro tem, 9.64 é um peso interessante. Ele tá dotado do câmbio do tipo CVT, que simula 7 marchas. As médias, você pode acompanhar aqui, ó, 8.4 no etanol na cidade e na rodovia 10.9, na gasolina 11.9 e na rodovia 14.6. Esse carro também vem com a garantia de 3 anos. E as revisões até 60 mil km, você desembolsa o valor de R$ 5.736,00. 0 a 100, para aquelas pessoas que são os mais apressadinhos, faz em 9.4 segundos. Pra gente falar de medidas desse carro, você já tá vendo uma foto de perfil dele, né? Você percebe que ele tem uma traseira avantajada. Ele tem 4,43 metros de comprimento, 1,77 de largura. A altura é 1,54 e a altura do solo é de 19 centímetros. Ele tem uma altura parecida com a do Renegade, pra você ter ideia. Porta-malas dele é o ponto forte desse carro. São 516 litros de capacidade, tem bastante espaço de porta-malas. Tanque de combustíveis, 47 litros. O peso dele é de 1.253 quilos e ele pode rebocar até 400 quilos. A gente vai falar agora um pouco sobre as características externas. Você já tá vendo na foto, ele vem com roda de liga leve de 17 polegadas. E o pneu que a Fiat duplicou nesse carro é 250. Ele tem DRL nos faróis. Faróis, full LED na frente, o farol alto e o farol baixo em LED. Câmera de ré, câmera de estacionamento em alta definição. Sensor de estacionamento, ele também tem. Repetidor de seta no retrovisor, a famosa seta no retrovisor tem. As lanternas traseiras também são em LED. E ele tem o desembaçador traseiro. Ele não tem limpador traseiro, porque ele tá mais pra um sedã do que pra um hatch, né? Com essa traseira comprida. Então ele não tem o limpador traseiro, apenas o desembaçador traseiro. Pela parte de segurança, você mostra uma foto aqui da frente do carro, né? Ele tem quatro airbags, sendo dois frontais e airbags laterais. Ele tem o controle de tração, ele tem controle de estabilidade. Freio adiço nas rodas dianteiras, nas rodas traseiras o freio é tambor. Ele tem o freio ABS com sistema EBD e ele tem suspensão independente na dianteira e eixo de torção nas rodas traseiras. E aí, o que você tá achando dessa apresentação? Vamos pra próxima aqui. A parte de equipamentos. Dá uma olhada aqui em cima aqui pra você ver o painel dele. Eu acho bonito esse design que a Fiat empregou nesse carro. Ele tem direção elétrica progressiva, ar-condicionado é digital, piloto automático, regulagem no volante, pedal shifts no volante. Você vai falar, mas é câmbio CVT? É, mas ele tem os pedal shifts no volante pra fazer a simulação da troca de marchas. A multimídia de 8.4 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Sistema de som com quatro alto-falantes. O painel de instrumento lá no cluster, né? É digital de 3,5 polegadas. Sistema USB, saída USB na frente e atrás, para os ocupantes da frente e ocupantes da traseira. Freio de estacionamento eletrônico, uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Que não tem mais a alavanca de freio de estacionamento, que muitas mulheres reclamam, né? O marido puxa lá o freio de estacionamento e depois ela não consegue soltar. Vidro elétrico nas quatro portas com sistemas One Touch, aquele que você dá um tiquezinho no botão, o vidro já sobe. E bancos em tecido. Preço público, vamos lá para essa tabela, que é a tabela mais interessante. A Fiat reduziu o preço desse carro para R$117.990. Ele é vendido hoje por R$101.620. Você tem isenção de IPVA proporcional também. Então você tem um desconto de IPVA, se você assim tiver, de R$2.800. Então você tem um desconto total na compra desse veículo de R$19.170. Essa foi a apresentação e análise completa do Fiat Fastback. Você gostou? Deixa seu joinha, compartilha esse vídeo e comenta. Eu sou o Nelson e sou o canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.